Oi gente, tudo bem? Eu tô começando essa playlist e vou seguir bastante, porque assim como vocês, tá difícil pra todo mundo nessa pandemia, né? Pra nós e pro mundo inteiro, né? Então a gente fica procurando na internet alguma forma de ganhar dinheiro. Só que o que eu tenho pra contar pra vocês, tá? É que esses influenciadores que dizem ganhe dinheiro, ganhe 150 reais em um dia, ganhe 700 reais na semana, tá? Isso não existe, gente, e eu tentei, tá? Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que não se ganha dinheiro na internet e depois eu vou mostrar como é que eles ganham dinheiro na internet, porque eu tentei de tudo, tá? E é um pouco mais simples do que parece, mas não é assim, não vai se inscrever no aplicativo, fazer pesquisa e ganhar 150 por dia, tá? Impossível, tá? E eu tentei vários, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro que eu tentei, esse aqui, ó, pay to read, tá? Eles dizem que você é pago por ler e-mails. Sim, é pago, tá? Mas nunca vai ganhar 100 reais por dia. Vou mostrar pra vocês, tá? Faz mais de 15 dias que eu tô tentando, tá? Nesse site aqui. Olha só. Pay to read. Olha aqui. Quanto é que a gente ganha por e-mail que a gente recebe? Tá? 0,02 centavos de dólar. No máximo, o máximo que eu recebi foi dois e-mails num dia. Agora, por exemplo, acho que faz uns dois ou três dias que eu não recebi e-mail. Olha aqui quanto é que eu tenho. 4,12. E 3 dólares eu ganhei pela inscrição, ok? Tá, e tem pesquisas, tem várias coisas. Só que daí a gente vai tentar a pesquisa e olha só. Ó, ganhe 50 centavos de dólar. A gente vai tentar a pesquisa, tá? Pra começar que a gente perde tempo, porque é super demorado. Né? Olha só. Vamos tentando, tentando, tentando. Ó, verificando. Primeiro eles verificam, tá? E daí procuram uma pesquisa. Se tiver, eu já vou falando porque eu não quero enrolar. Ó, concordar com tudo. Ok. Continuar. Se der uma pesquisa agora vai ser um milagre, tá? Vou ter até que pausar o vídeo, né? Porque eu não tô dispensando 50 centavos de dólar. Que recurso você utiliza no celular? Características avançadas. Solteiro. A gente ainda não tá respondendo a pesquisa que vale dinheiro. Vamos ver. Reggae e blues. E rock. Terminar. A gente não terminou a pesquisa, a gente não ganhou 50 centavos de dólar. Agora, ó. Eles estão nos redirecionando para a pesquisa paga. Aí sim. Ah, ok. Ainda não é a pesquisa. Tá bom, eu quero. Claro que eu quero comprar o imóvel. Quem é que não quer? Nem funciona, né, gente? Funcionou. Tá? Pra começar, esses sites são super pesados. E eles botam um monte de cookie pra dentro da computadora. Tá? Agora que vamos ver se vai sair a pesquisa. Quando aparece, que a gente vai ver. E demora, 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 demora. E eles ganhando dinheiro em cima da gente. Ainda não chegamos na pesquisa, tá? Eu respondi muitas. Vocês não têm ideia, tá? E daí até xinguei eles. Porque assim, ó. É, pra abusar, né, da inocência da pessoa, tá? Que acredito que vai ganhar, né? Eu tentei. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não começou a pesquisa. Vamos lá. Isso que eu não quero enrolar vocês, né? Meu Deus do céu. Tá bom. Descrições. Sim. Renda bruta. Sei lá. Perguntas gerais. Ah, meu Deus. E assim eu passei. Essas perguntas, elas vêm sempre. Sei lá. Pra vocês verem como a gente perde tempo, ó. Responde, ó. Eles repetem, repetem, repetem. E vão passando de site pra site, pegando nossos cookies. Quer dizer, botando cookies no nosso celular. Não. O que é isso? Nem sei o que eu tô respondendo. Vou colocar qualquer data aqui. Pronto. Gostaria de continuar. Meu Deus. Pra participar de novas pesquisas. Tudo que eles fazem, a gente responder. Essas perguntas, elas vêm sempre em todas as pesquisas, tá? Até a gente conseguir. Raramente a gente consegue uma. Ok. Não. E assim a gente fica, ó. Temos algumas pesquisas disponíveis. Que milagre. Duvido. E detalhe. Eu fiz várias pesquisas que deu quase dois dólares. E não depositaram nessa conta do PayPal. Que não tô acreditando. E continua a enrolação. Vegetária. Vegetária. Sei lá. Vou colocar em qualquer cidade. Meu Deus do céu. Cachaça. Né? Solta a mão do cachaça. Eram as perguntas que temos pra vocês. Se nós ganhamos, não. Novo questionário. Tá? E assim a gente fica, tá? Não vou mais enrolar aqui. Tá? Essa é uma das formas que a gente não ganha dinheiro. Tá? Na realidade, o que eles ganham é porque eles têm muitos seguidores. Tá? E acabam mandando o link de recomendação. Tá? Mas isso eu vou explicar num outro vídeo. Tá? E no próximo vídeo eu vou explicar como é que se ganha dinheiro pela internet. Que é o que eles não querem nos contar. Ok, gente? Tchau. Tchau.